Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Eliana Mariano e agora nós vamos ao vídeo da carreira 33 do tapete 2 pavões. No vídeo anterior nós terminamos com um bloquinho também, agora vamos ao vídeo da carreira 33, eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e vou dar início a um bloquinho. Pronto, fiz o meu bloquinho, 10 pontos altos, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 5 blocos duplos, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 1 bloquinho, 10 pontos altos, 5 bloquinhos, 19 pontos altos, 1 bloquinho, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bloquinhos, 13 pontos altos, 4 bloquinhos, 7 pontos altos, 4 bloquinhos, 7 pontos altos, 4 bloquinhos, 10 pontos altos, 8 bloquinhos, 8 bloquinhos, 7 pontos altos, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 4 pontos altos cruzados, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 7 pontos altos, 1 bloquinho, 7 pontos altos, 7 pontos altos, 5 bloquinhos, 13 pontos altos, 1 bloquinho, 4 pontos altos, 1 bloco duplo, 4 pontos altos, 4 pontos altos, 4 pontos altos, 1 bloquinho e eu termino a minha carreira 33. eu agradeço a todos os comentários que eu estou recebendo de carinho, de dúvida, de crítica, de sugestão a todo tipo de comentário se você tiver alguma sugestão aí pode mandar se estiver gostando da aula se quiser dar alguma sugestão para mudar alguma coisa pode mandar aí que é sempre bem-vindo agradeço a todos os inscritos e inscritas do canal se você ainda não é um inscrito se inscreva por favor nossa quantos inscritos apareceu aqui que eu falei fiquem com Deus e até o próximo vídeo